E aí Olha como... É aqui Yes! Se eu me gritar, me sentar na vida Eu sou com uma boca ao fazer no centro Como que a minha rua é com o rote Eu sou com a sarja Eu sou que eu estava ali com o rito O que me esqueça de passar e me dá de sua razão Eu sou um planeta de todas elas Eu vou me ligar, eu vou me ligar Eu vou me ligar e me ligar Eu vou me ligar e eu vou me ligar Eu vou me ligar Uh, 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 uh Eu estou aqui Um abraço de louco E o meu coração Sempre brindará E eu te amare Te amare por sempre Vira o que vire se na cama E os viajantes que se van a abraçar Vira, por favor, que se te va Quieres me quitar, que se te va a quitar Que se me quitar, que se te va a quitar Porque se me quitar, que se me quitar Que se me quitar, que te vamos вечer Putting up the water and I'll kid you E teus canção sempre Um abraço da sorte Eu sono un moment O que é isso que você quer dizer? E o meu coração brilhará sempre brilhará E eu te amarei, te amarei por sempre E o que tens na cama, que os vagantes se vão atravesar E eu te amarei, te amarei por sempre E o que tens na cama, que os vagantes se vão atravesar E o que tens na cama, que tens na cama, que tens na cama E eu te amarei, te amarei por sempre